Você pode sair da minha vida Mas pode voltar de vez em sempre Eu gosto mesmo é da despedida Que o nosso amor fica mais quente O corpo a culpa é diferente A gente não é nada um do outro, né? Mas de vez em quando é Eu sei que a gente não se entende Tá bom, aham Mas vamos morrer de amor só essa noite E esquecer de manhã Eu sei que a gente não se entende Mas se a gente se pegar agora Não vou te fazer feliz pra sempre Mas te faço até a hora de ir embora Eu sei que a gente não se entende Tá bom, aham Mas vamos morrer de amor só essa noite E esquecer de manhã Eu sei que a gente não se entende Mas se a gente se pegar agora Não vou te fazer feliz pra sempre Mas te faço até a hora de ir embora Chega pro rolê diferenciado de um senhor É Lucas Lucco Que o nosso amor fica mais quente Eu sei que a gente não se entende No corpo a culpa é diferente A gente não é nada um do outro, né? Eu sei que a gente não se entende Eu sei que a gente não se entende Tá bom, aham Mas vamos morrer de amor só essa noite E esquecer de manhã E esquecer de manhã Eu sei que a gente não se entende Eu sei que a gente não se entende Mas se a gente se pegar agora Não vou te fazer feliz pra sempre Mas te faço até a hora de ir embora Eu sei que a gente não se entende Tá bom, aham Mas vamos morrer de amor só essa noite E esquecer de manhã Eu sei que a gente não se entende Mas se a gente se pegar agora Não vou te fazer feliz pra sempre Mas te faço até a hora de ir embora Esse é o clima, hein? Oh, 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 oh Barulho pra de um senhor É Lucas Luco